Olá amigos, a revista Escremas que Brilha, hoje mostra um novo tipo de arte, a arte Inimes e Curativas, criada por Ana Karina Pereira de Nascimento, e nos mostra seus trabalhos artísticos Inimes. Ela aceita encomendas de modelos personalizados, entrega pelo correio, você pode enviar alguma coisa que te atraia, combina com a tua roupa, isso é seu gosto. Pela minha página Galerias Escremas que Brilhas, vocês encontrarão o WhatsApp dela e o contato do Facebook, para fazer as suas encomendas. Não crê com essa oportunidade. Abraços a todos. E brilhem mulheres. E brilhem mulheres. E brilhem mulheres. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto